Agora a gente tem uma quantidade equilibrada de massa com legumes que acaba sendo para consumir macarrão como um todo é mais interessante a gente trabalhar com ou molho bolonhesa ou então molho de legumes porque eu vou ter um perfil melhor da composição dele vou ter ali uma quantidade mais equilibrada de fibra vou ter uma quantidade mais equilibrada do próprio carboidrato porque o macarrão tem uma quantidade grande de carboidrato consequentemente eu não vou ter aquele prato cheio lotado de macarrão só ou então associado a um molho branco daí eu ainda coloco farinha é colocar farinha na farinha né porque o molho branco é feito de farinha aí você coloca a farinha em cima da farinha que é do macarrão então Obrigado.